Tua graça faz dançar, toda força celebrar Dançaremos gratos por Teu amor Tua glória faz cantar, toda terra te exaltar Cantaremos glórias a Ti, Senhor É o campo dar, por nos perdoar Por Te conhecer, não podemos nos calmar E seremos a esperança que dança Calma pra Tua misericórdia ao Teu Mãe misericórdia ao Teu E seremos a esperança que dança E que celebra a Tua... Mãe misericórdia ao Teu